Olá, meus amores! Hoje eu vou trocar umas poucas e boas com ela, dona da língua de chicote mais famosa do Brasil, Carol Conká! Shplé! Carol, aqui o esquema é o seguinte, olha só, calma aí que a Jaque já tá tomando conta de mim, eu tenho que voltar aqui. Limpa tudo, limpa, limpa, limpa tudo e vamos voltar. Limpa. Ah, o esquema aqui é assim, a gente vai fazer perguntas uma pra outra e aí, se a gente não quiser responder, a gente tem que comer, ok, Jaque? Jaque não, Carolina. Não chama a Jaque não, chama a nossa nova aí. Mas o que tem aí pra comer? O que temos para comer? Só descobriremos se não quisermos responder. E se eu não quiser responder? Vai ter que comer. O que tem para comer? Só descobriremos quando não quisermos responder. Ok. Vou começar aqui um nível mais, né? Alguém que já foi close friends, mas acabou levando o seu unfollow. Putz, eu sou a pessoa zero que dou unfollow. Sério? Zero. Acredita? Não lembro. Ah, mas tem... Não, mas é assim que você deu na sua cabeça, assim, vou dar um unfollow nas pessoas. Ai, nem quero mais falar com ela. Eu realmente não me lembro. Eu sinto uma vibração. Eu não sei o que que é, menina. Eu tô sentindo uma vibração que tem uma pessoa, você pode inventar o nome dela, se quiser. Eu sinto uma vibração. Eu não dou um unfollow. Você deu um unfollow, não precisa falar quem é a pessoa, mas por quê? Eu, hein? Vou comer, né? Vai ter, como é? Você não falou quem é? Não, não. Eu tô louca pra saber o que é. É o meu jeito, as pessoas já me conhecem, né? As pessoas já me conhecem, já sabem como é que funciona. O que que é isso? Banana com catishu. Ai, eu gosto. Quer comer por mim? Não, esse desafio é... Você que perdeu, vai lá. Tem que mergulhar mais um pouquinho. Não, tem nada. Isso, agora tem que tomar isso aqui. Uh! And babe! Já sei. Se você pudesse trocar de vida com uma celebridade, quem você escolheria e por quê? Tentando. Vou escolher outra pessoa pra não causar. Só pra não causar. Né? Eu trocaria... Se eu pudesse trocar de vida com outra personalidade... Ah, eu queria fulano, porque fulano faz isso, eu queria poder viver isso, sabe? Se eu pudesse trocar por um dia, a minha vida com a de outra famosa seria com a Juliette. Por quê? Porque ela arrasa, é milionária, entendeu? Saiu bem amada, cheia de catas, que é uma das contas que eu mais gosto. Mas ela tá arrasando nos palcos. Gostosa, com as amigas maravilhosas, viagens incríveis. Então eu trocaria. Aceita, Ju? Não precisa responder agora. Essa é Caroline. Olha. Essa é Caroline é babado. Ah, eu respondi, então não preciso comer. Mas eu gostei que respondeu, pô. Gostei. Eu fui sincera com os meus sentimentos, porque eu fiquei meio assim, eu falei, não, mas eu tenho que ser real. O Brasil sabe, eu não consigo fingir. O Brasil tá vendo, tu sabe. O Brasil tá vendo, pô, o Brasil tá vendo. A gente fica até mais tarde. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. O que é? Meu coração agradecer. Ah! Ah! Seu beijo me deixou de cara. A nossa química é rara. O quê? Nível médio desbloqueado. Vambora. Vamos lá. Vai, Carol Conká. Depois do sexo. Depois do sexo. Opa. Sexo. Depois do sexo. Dá mais sono, fome ou vontade de ficar de conchinha? Vontade de fazer mais. Ave, que safado. Ave, nem vai comer o que tá aqui. Eu gosto disso, é muito. Ai, eu gosto muito. Arrasou. Uma celebridade que é gatíssima no Instagram e que você não achou tão bonita quando encontrou pessoalmente. Ixi. Ah, é melhor não falar, né? Lembrei de uma pessoa que é uma melhor não, né? Já passei com muita coisa nessa vida. Eu sempre tenho a possibilidade de experimentar. Eu prefiro... Ah, bateu uma fome agora? Sabe? Tem mesmo barulhinho aqui de ronco, ronco do motor. Não, bateu uma fome. Vamos ver o que temos aqui. Ah. Ah, o que que é isso? Polinha de queijo com caramelo. Ai, gente, eu gosto, hein? Eu adoro. Nossa, eu amo agridoce. Inclusive, olha aqui, ó. Já vou até botar mais um pouquinho, que eu sou dessas. Eu amo um caramelo com queijo. Botou pouco, hein? Acho que pode botar. Olha. Não, tá bom. Sulápis, sulápis. Não. Não que cegue. Tá queijo? É, bolinha de queijo. Mas tá frio? Ué, bolinha de queijo. Gente, me botaram uma bolinha de queijo fria. Não tá nem derretendo na boca da guria. Mas dá ótimo. Se fosse pra ser bom... Mas se fosse bom? Não tava aqui. Não era um castigo, uma prenda. Gente, eu vou nessa aqui. Eu vou nessa aqui. Pode mandar. Posso ouvir o último áudio que você recebeu no WhatsApp? Preciso checar. Eu não aprendo. Eu tenho que aprender. Antes de começar o programa, eu tenho que dar uma zerada no telefone. Olha o áudio ali da Juliette ali, ó. Eu tô vendo. Por que você não quer mostrar o áudio? Não tem áudio. Não tem áudio. Não tô vendo. Juliette, áudio. Você não tá vendo Juliette, áudio? Que porra. Ai, gente, não tem. Deixa eu ver se tem algum áudio interessante. Vai ter que comer, vai ter que comer, querida. Tem que mostrar. Tá escrito aqui, ó, regras. Ó, regras. Ah, vou mandar aqui. Vou mandar pra... Fazer uma outra música após dela. Juliette Freire. Estou aqui agora com Carol Conká. É o quê, querida? Um beijo, Ju. Amei a música nova. Você tá linda. Passa lá em casa, Bia. Eu amo. Muito bem, muito bem. Eu gostei da maturidade. Eu vou ficar emocionada agora porque eu sou uma cacta. É que eu sou cacta com K. Foi você que falou que era igual cacto? Eu sou igual cacto? Não, eu sou igual um cacto. Chegou muito perto, eu espeto, mas eu decoro o ambiente. Ela não é cacto, por isso que eles gostam de mim. Acho que valeu, hein, galera. Acho que temos, entendeu? Galera, muito bom. Carol Conká. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Aqui no seu lugar. Viu? Faltou você perguntar o chalinho, mas eu vou... Ah, é, agora eu vou mostrar aqui o que a gente não comeu, né? Não, mas você perguntou pra mim? Eu perguntei pra ela. Não, você não me perguntou, eu que perguntei agora, falta você. Ah, é, vai. Apaga o áudio da Ju, pelo amor de Deus, antes que ela escute. Ela vai escutar. Não, apaga. Não, vou apagar não. Ai, gente. Pode deixar. Fala pra ela me passar um pia aqui, ó. Um pia aqui, ó. Que é afinal de contas, né? Vai. Vai, manda aí. É você que... Não é você? Não, meu bem, eu que perguntei. Eu acho que eu tô perdida. Agora é você que pergunta pra mim a mais difícil. Eu pergunto. Eu pergunto. Falaram que já valeu. Falaram que já valeu. Ah, já valeu, então tá bom. Aquelas... Você mandou um áudio, ó, eu mandei um áudio, tu mandou um áudio, valeu. Valeu, né? Entendeu? É isso. É isso, gente. Então é isso, galera. Vem aí, ó, o Poucas Ideias com Carol com K. E foi tudo maravilhosa, tá? Muito obrigada pelo papo, Carolina e Vini. E vocês, vocês aí de casa que estão curtindo TVZ, temporada pouca, tá? Continua com a gente nessa reta final de segunda a sexta, às seis e meia, no Multishow. Um beijo. E, ó, revelando agora aqui, ó. Tcharam! Ah, come. Não, isso aqui é marshmallow com wasabi, gente. Com certeza isso aqui é wasabi. Vamos ver, vamos estar estando vendo. Acho que não é, quer ver, come, amiga. É, eu acho que você... Vamos comer juntas? Ah, desculpe. Vamos, vem. Você tem coragem? Come, vem você comer. Vamos, as duas. Vamos! Ó, ó. Ó, sem fazer careca. Dá um zoom no olho, tá assim. Agora eu tô passando mal. Nossa, senhora. Eu não quero no meu nariz. Isso é tudo, galera. Meu beijo, fiquem com Deus. Esse foi o Poucas Ideias com o Karol Conká. Poucas ideias agora mesmo, hein? Depois dessa aqui, poucas ideias com vocês, galera. Beijo. Nossa, eu tô até chorando. Beijo! Am Nej, ae! Beijo! E aí Obrigado.